Fala aí rapaziada, elite pesca na área, rapaziadinho bora pra mais um dia de pescaria aí, hoje tamo aqui ó, na ilha do Freud, aquele pesqueirinho brabo aqui, que sai uns brutinhos de vez em quando, pesqueiro grande, vitória escuro de santo, tá aí o mano Zé Drogueta aí ó, John Lennon, o famoso porcador de Heineck, mano, mano o Brunão ali ó, é o brabo, coroa tá aí também dizendo que vai tirar o pampo hoje, hoje ele vai entrar e vai tirar. Hoje ele vai bater pra lá, vai bater pra lá, ele vai bater pra cá, ele é foda, opa, tá o mano Rony ali embaixo também, ali gente, o opa caramba, o mano Robinho, olha lá ó, parece uma trixa, o bicho ó, e vambora rapaziada, vamos atrás dos brutão, tem pinta meio nublada aí, mal sozinho, quando sai, sai arregaçando, bastante vento, vento norte, nordeste, e é isso aí, água bem limpinha cara, tá a cara do pampo, só falta o pampo mesmo, vambora, já fideliza no like, se inscreve no canal pra dar aquela moral pra nós, e se embora papai. Só esperar o peixe. Mano, a onda veio, encheu essa pedra todinha, velho. Vamos tirar um sururuzinho, rapaziada, ó. Maré cheia, água cristalina, mas tá batendo aqui com força. Tem um sururu bom ali embaixo, ali, mas quando eu resolvi ir, a maré bateu lá, encheu esse buraco todinho. Vou tirar só um pouquinho, pra gente já começar a pescaria ali. Aí. É pequeno, médio, mas... Aí, ó. Mas já ajuda. Ó, três. Pro esquerdo, vambora, rapaziada. Agora, Rondi. Sururuzinho aí, rapaziada, ó. Acabamos de tirar. Os ruzinhos 16. Vamos acertar um pampinho agora, hein. Foi lá, ó. Vai, que cola, né, Coru? Rosinha florescente. Só ficar no aguardo, que o pampo vai dobrar aqui, Coru. Tá bom? É, você toma maninho, ele bota a vara aí, ele vai lanchar, ele bota a vara, ele vai lanchar, toma, tem que ver, então. Trem bodoca. Vambora, vamos descascar o sururu. Vambora. É, rapaziada. Coisa tá feia, hein. A água tá cristalina. Resolvi apelar, ó. Coloquei um anzolzinho número 4 de competição aí. Um douradinho. Vou jogar lá na frente, lá pra ver que peixe que tá limpando nossos anzol aí, cara. Tá limpando tatuí, camarão, sururu, caranguejim. Tá limpando tudo, cara. Então, botei um anzolzinho miúdo. Vamos arremessar lá na frente, vamos ver o que é que tá limpando aí. Aí, quer ver que bate um peixe grande agora? Ó, Bruno, ó, tá tentando se divertir, molhar um monte de peixe ali também, ó. Com piquira. Vamos ver o que é que vem aí pra nós. Tá nas matidinhas aí, rapaziada. Agarrou? Agarrou, cara. As matidinhas, por que ele agarrou? Coisa triste. Saiu. Tá vindo com o pezinho. Acho que o chumbo que tava agarrado e o berezinho ficou no anzol. Vamos ver o que que é aí. O miseravinho tá limpando nossos anzol, hein. Será que é o sarguinho de beiço? Qual o anzol que agarrou mesmo? Agarrou um sururu grandão. Olha o tamanho do chururu. Deu um laço, o anzol, deu um laço. Olha o tamanho do... Joga pra cima, pão, anzol é pequeno. Olha o tamanho do agulha, rapaz. Aí. Põe ele pra cima lá, que senão ele vai soltar, pô. Rapaz, olha o anzolzinho número 4, coroa. Hã? Número 2, aí. Ih, rapaz, olha aí. Você tá doido, rapaz. Isso aí. Rapaz, o anzolzinho aguentou, hein, cara. Meu mesmo? O bicho é gordo, bicho. É, tá bom, né. Vai pro frito, pelo menos já sujou a mão de peixe. Deu um laço, rapaziada, ó. Aí. O tamanho do chururu, eu já peguei um também, ó. Um chururu, pô. Hã? Um, porra. Peixinho bateu, hein. Ficou, hein. Ficou, hein, coroa. Só foi trocar o modo, hein. Deito 6 horas da manhã, pegar o primeiro peixe, uma hora da tarde. Olha lá. Um vento leste, cara. É, tá bom. Primeiro o berezinho, ó. O berezinho não, o bicho tá bonito, aí. Você tá doido. Vamos embora, Zé Draguinha. Vamos embora. Pegamos o peixe. Vamos embora. Ficou não, pai? Ficou não, pai. Engola rapidinho, enrola rapidinho pra não agarrar. Parou do homem, deu uma envergadinha, rapaziada, massa. Não ficou, velho. Mas limpou, não, né? Não. Miserável, hein. Tá feio. Tá feio de peixinho, rapaziada. Você tá doido. Olha que água, que linda. Que espetáculo. Mas não tem onda grande batendo lá nas pedras e jogando o restolho pra cá, sururu, quebrado, caranguejinho. Então o peixe tá difícil, só berezinho mesmo. Tá difícil. Mas vambora. Vambora. Ah, bolando. É muito eu saio daqui sem pegar ele. Você tá doido, rapaz. Tá feio de peixe demais, rapaziada. Olha aí, ó. Uma carnadinha de camarão que o Borô deixou aí pra nós. Sarginho de peixe pequeno, bebezinho. Fazia boa, né? Beijinho, tio Carlinho, pra ver se dá sorte, ele vai entrar o Brutão. Vambora. Vamos tentar pegar mais aí, que tá feio demais. Vambora. A carinha tá dando uma batida aqui, rapaziada. Ficou nada. Ficou não. Deixa ela quieta aí. É o chumbo correndo, gente. Olha aí, rapaziada. Fiz um buchão bem doido aqui, ó. Oito tatuí e uns dez... Oito tatuí e uns dez ururus. Você tá doido. Vem pra morrer e tá lá. Ou ele vem pra morrer na minha mão, ou ele morre entupido. Ou ali estoura no arremesso, né? Eu prefiro que ele venha pra morrer pra mim. Mais pesado que o chumbo. Ah, foi, ó. Se pega na cabeça do mergulhador, matava. Vamos esperar aí agora. Vai que cola. O dia já tá ruim mesmo. Você tá doido. Água limpa. Vento forte. E nada de peixe. Vamo morrer. Aí, rapaziada, ó. Fazer uma escada bruta aqui, ó. Já tem dois, ó. Dois camarão ali no escaduí. Dois, dois. Fazer um buchão. Tá batendo. Dois, nem cem, nem nada. Vamos ver se com quatro bate, hein. Vamos ver. Só que o chumbo fica normalmente bastante bem. Vamos ver.